A Margarete aqui da Natália, a Fashion Tricô que você já conhece, fabrica blusas de lã, de linha, com muita qualidade, vendeu muito e teve uma ideia. Ela quis reunir um grupo de fabricantes que possam mostrar e vender produtos bons pra você com preços bons, não é verdade Margarete? E é isso que você fez, você montou um super stand, digamos assim, com vários fabricantes. Quanto são aqui ao todo? São nove. São nove fabricantes, você vai encontrar desde bolsas até biquínis lá no fundo e a gente vai mostrar, vamos passar em cada stand pra você ter ideia de preço e promoção que eles estão fazendo. Inclusive nesse feriado, não vocês vão ficar direto? Direto. É isso? Até segunda-feira abertos aqui. Até segunda-feira abertos. Aqui na ala nova do Multishop, tá? Se você não quiser, se você não conhece ainda, você pode conhecer agora. Aqui você tem standes com bolsas de couro e camuça, opa, derrubei uma. Essa aqui você vai me fazer quanto? Quatro, duzentos e uma. O preço mínimo que você pode fazer, qual é? Três, quatrocentos e noventa. Três, quatrocentos e noventa, bolsa em couro e camuça. Agora tem as guaiacas pra você colocar os seus documentos, deixar na cintura, sai por quanto? Mil duzentos e noventa. Mil duzentos e noventa, o preço mínimo? Oitocentos e noventa. Oitocentos e noventa, abaixou bem o preço, hein? Dá pra você aproveitar, quero... Cheque pro dia vinte. Cheque pro dia vinte, a Magarete tá me lembrando aqui. Opa, volta pra cá. Tem uma oferta especial pra você, as regatas com gola, a roleta, estão saindo quanto? Setecentos e noventa. Setecentos e noventa, o mínimo, quanto você faz? Seiscentos e noventa. Seiscentos e noventa, tem várias cores pra você escolher, inclusive esse vestido, também eles estão fazendo uma promoção especial em viscose, olha só, bem transado, pra você ficar bem fresquinha no verão. Tá saindo quanto? Três e noventa. Oitocentos e noventa. Oitocentos e noventa, oitocentos e cinquenta não dá? Vai, oitocentos e cinquenta. Qualquer um deles você pode escolher, louca paixão, aqui na União das Fábricas. Agora eu quero passar pro stand da Magarete, que é a Natália Fashion Tricô, onde você vai encontrar várias blusas, todas muito bem confeccionadas, com bordado, olha só, detalhes bonitos em linha, coloridas, qualquer uma, Magarete, mil e quinhentos? Mil e quinhentos cruzeiros, cheque pro dia vinte. Cheque pro dia vinte, quer dizer, você chega nesse stand, pode escolher qualquer blusa, inclusive Agilã por esse preço, né? Agilã por mil e quinhentos, menos as blusas abertas. Olha, essa com detalhe em camurça, gente, essa blusa aqui, Antílope, mil e quinhentos cruzeiros reais, você, o ano que vem, não vai pagar menos de dez mil numa blusa dessa, eu tenho certeza, vai aumentar tanto até lá, já aguarda pro ano que vem, se prepara pro inverno, tá? Cheque pro dia vinte. Cheque pro dia vinte. A Magarete, lembrando sempre, aqui você vai encontrar um stand de joias. O Urives aqui, nós somos fabricantes, fabricantes, inclusive alianças pra casamento, anéis e formatura, tudo. Tudo o que quiser nós fabricamos. Agora, promoção pro dia das crianças, vocês têm brinquinhos. Brinco de bichinho, de dois e cem por mil seiscentos e cinquenta. Mil seiscentos e cinquenta, cheque pro dia vinte. Esse brinco de pérolas aqui. De pérolas de criança, tá saindo por mil e trezentos. Mil e trezentos. E o de adulto, por dois e cem. Então tá bom. Tulseirinhas de bolinha de chapinha. Tem vários, tem vários presentes pra você dar nesse stand. Agora, brinquedos. Eu quero ressaltar aqui esse stand. A criançada gosta de brinquedos. Tem o pinguinzinho. Olha só, ele sobe a escadinha. Tá vendo? Esse pinguim vai sair quanto aí, Magarete? É o mínimo, mil e quatrocentos que dá pra fazer? É o mínimo, então tá bom. Agora eu quero te mostrar esse mini tubo, o Racer. Aqui você tem carrinho com controle. Por quanto, Magarete? Cinquenta cruzeiros. Meu Deus do céu, eu tô até me perdendo. Cinquenta cruzeiros reais. E o Fusca que voltou com tudo, esse é bem psicodélico mesmo? Seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta cruzeiros reais, um bom presente e barato. Toca a musiquinha? Como é que toca a musiquinha aqui? Ah, tá sem pilha. Então tá bom, depois você vem ouvir a musiquinha aqui do Fusca. Eu quero passar pra esse stand que tem camisas em viscose. Quanto estão saindo essas camisas? Todas a partir de mil e quinhentos. A partir de mil e quinhentos, qualquer uma delas? Algodão. Todas elas. E essa aqui? Viscose indiana sai dois e seiscentos. O mínimo que você faz pra gente? Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos viscose indiana nesse stand onde tem camisas masculinas. Cheque pro dia vinte. Cheque pro dia vinte. Agora eu quero passar pra cá. Camisetas, quanto essas camisetas? A partir de oitocentos. A partir de oitocentos que é essa aqui, né? Bordada. Oitocentos cruzeiros reais. E as sapatilhas? Dois e seiscentos. Dois e seiscentos, inclusive, tamanquinho? Eu também. Quanto? Você pode fazer menos? Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos? Qualquer um deles, hein? Qualquer um desses. Tem que levar por esse preço o cheque pro dia vinte. Segura pra gente. Agora eu quero encerrar nesse stand onde tem maiores biquinis. Nossa, que correria, hein? Quantos biquinis infantis? Mil e quinhentos bordados pra bebê. Pra bebê. Mil e quinhentos bordado. E tem uma variedade enorme, gente. É fabricante. Eu quero mostrar aqui de adulto. Mil e setecentos. Mil e setecentos. Saiu mil e novecentos. Não faz um pelo outro, não? Quanto você faz aqui? Quanto é esse? Quanto? Quanto você faz esse? Esse dois e quinhentos. Ah, esse é o mais caro. É o mais caro. Então tá bom. A parte de um e oitocentos você leva. Esse aqui, um e oitocentos. Valeu. Aqui você tem choro e você tem produtos de qualidade. União das fábricas. São nove fabricantes que se reuniram. A Margarete teve a ideia. Eles toparam. Eu vou fazer promoção especial pra você no Shop Tour até quarta-feira. Amanhã eles estão abertos aqui das dez... Das nove até as... Das dez até as nove. Segunda-feira também no mesmo horário. Excepcionalmente na terça e na quarta. Você pode fazer as suas compras e dar cheque pro dia 20. Cheque pro dia 20. Ala Nova do Multishop. Rua Pelotas 83 na Vila Mariana. Você aproveita o final de semana, prolongado. Vem fazer suas compras. Que preço aqui de fabricante ótimo pra você na União das Fábricas. Vem correndo. Aproveita a comerciante aqui que ela tá com tudo. Vem, vem, vem.